O que é que eu vou fazer é o M-Begs? Oi galera, estamos aqui no centro de Estocolmo Vou mostrar um pouco aqui do centro para vocês Aqui com a irmã, a Isa, o Martin ali na frente Vamos dar uma olhada aí, beleza? Tem japonês, tem africano Um pouco de tudo Tem um barbudo subindo aqui, acho que ia dar... Não sei de onde Muitas básicas, só para o MW Agora vamos ir para a cidade e comprar um adaptador Não sei, não sei Não sei Sim Sim Vamos nos encontrar no Brasil no próximo ano, em abril Aqui Sim É estranho agora Vocês podem ver, tem muitos turistas Aqui também é o Palácio Real Legal hein Não acaba mais do Palácio Uma casinha básica? Palácio básico? Não, isso é humilde né Você vê que é humildade reina aqui nesse lugar Humildade real Humildade real Isso 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 é simples Agora a gente vai arrancar Ótimo A melhor parte é essa De toda a turnê De toda... E o processo de produção do CD É A parte da comida realmente é a parte mais importante de todas Isso É importantíssimo Sem comida não tem como render Não tem como produzir Não tem como O café já está estocado Há muito tempo Estou dando aqui uma escada rolante No Brasil Por Berber É Não tem como E o Flávio O Flávio Marcelo K 18 É Diz o Flávio Os Chinesos As Alfván O Flávio É E o Flávio É O Flávio É cara Cara, aqui é chique, Guaraná Antarctica Eu acho que é feira aqui, feirinha Aqui é feirinha Não é? Tem cor, a gente tem fruta Tem um pouco de roupa lá Que legal, cara Tudo um pouco Eu tava pensando que a gente podia dar uma volta lá no... Pra onde? Pra onde? Eu conheço uma loja de música que tem aqui em Beto Bora? Bora lá? Eu acho que é por aqui Chegando aqui na lojinha de instrumentos Em Estocolmo Estou aqui com meu caro Bastrass Oi! Minha caralba Bastrass Direito da o vestigil Eu estou a fazer o vestigil Eu estou a fazer o vestigil Ah! Estou indo? Estou indo? Estou indo? Estou indo para a vestigil É... É... Vamos ver, né Na nossa ferramenta É, você não tem o vestigil Não tem o vestigil Ah! É, tá bom É... O que é isso? 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 O que é isso?